Ah, beat do necklace, bling no necklace, número sobe, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, bling no necklace, ah, se pinga o pix, mantém o pique, se o papo for business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, se meu pai tá bem, mantém o pique, e aí vagabundo? Ah, beat do necklace, mantém, ah, beat do necklace, a droga, mocada na Dior, ah, se puta fala que eu sou o melhor, ah, não te só queimam, vi ele falando só que é um play one, puta, 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 igual J.Loo, só planta, só planta, esquenta meu pulmão, não, 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 não entendi o que ele falou, não, 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 entendi o que ele falou, não quero mais conversa com o otário, só tô pensando mais no meu salário, se fala de rima, nenhum deles são páreo, eu vou dessa merda, de jogo facinho, cê para pra ver que nem faz igual você.